Tô pronto também. Fez o Kim? Também, calma aí, rapidinho. Falar, um, dois, três, ao vivo. Vamos lá. Vamos lá, hein? Conta. Conta, um, dois, três, dois, conta, fala já, o outro só clica. Então, vou contar então, hein? Oi, é o celular, direitos autorais. Pera aí, pera aí, já vou desligar aqui. Pera aí, vou desligar esse celular aqui, senão não vai dar. Eu não sei se o pessoal que reparou a nossa live, não deixou o meu aqui com som ativado. Aí eu falo a palavra que ativou a Google, tradutora, a bicha que ficou doidona no vídeo. E não sei o que é isso. Eu vi, aí, o que você ia falar antes de falar, vai falar, mano. Não sei o que é nada, mano. Eu pensei assim, só pode ter no, botando na live até tradução, mas eu pensei que foi sem querer. Não sabia o que foi sem querer. Tá bom, tá legal. Só mora, só mora, só mora. É. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Um, dois, três e vai. Pronto. Ah, casual aqui. Tem um Paraná aqui, né, velho? Salve, rapaziada. Bem-vindo com vocês. Calma aí. Calma, 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 calma. Você tá no casual, né, Elkizuki? Vai começar agora, vai começar agora, vai começar agora. É, deixa eu cancelar. Cara, vocês disseram que já. Vai lá, cara. A minha iniciou aqui, cara. Vai lá, vai lá, Tenno, vai, Tenno. O meu também. Salve, rapaziada. Bem-vindo com vocês também. Tô aqui, gente. Bom beijo com mais uma demo. Vou ver os parceiros do JP70. Salve, Nubi. Salve, Tenno. E tamo junto aqui pra essa demo deliciosa. É isso aí. Que Zuki, gay, o Bahiaani mais afetado da Bahia. Falou bem, meu querido. Salve, salve, Tenno Neto, Nubi. Tamo junto aí. E vamos aí presenciar mais uma maravilhosa demo, né, cara? Que é aquela que a Inói jogou. Foi top. E mais uma demo top aí. E com os amigos, né? Vamos lá. E pra fechar aí, com o Thiago de Juro, Marcelo, mistério com a gente aqui nessa demo. Salve aí, galera. Vamos lá, né? Mais uma demo. Mais uma demo. O intuito aqui é jogar em equipe. Um oceano, o outro nessa demo. Bora lá, galera. Todo mundo pronto? Vamos lá. Tamo pronto. A gente joga a demo do Marcelo. A gente escolhe aí. Na última, a gente foi de casual. O que vocês acham que é igual pra gente? Vamos de casual. Vamos casual, exatamente. Eu já coloquei casual aqui. Eu só tô pra confirmar mesmo, só pra continuar, cara. Eu já tô no jogo, hein? Tô carregando o jogo já. Ok. Eita, filha do Eita. Pô, passou tanto tempo que a filha... O Eita já tem filha, né? Boa. E o Eita aí é tão azado, cara, que ele só se dá mal quando tem que ir atrás de alguém que tá sumido. Atrás da Mia, né? Sumiu durante 100% de tempo. Passou agora. Enfrentando essa nova jornada com a filha dele aí, sumida. É aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Nasceu pra sofrer. Nasceu pra sofrer. Nasceu pra sofrer. Já tô no cutscene. Aí, cutscene. Também. Nosso querido Eita já tá dentro do castelo, cara. Ele já tá dentro do castelo. Eu peguei uma massa. Eu peguei uma massa. Ó, já tem uma parada aqui pra apertar. Parece um cadeiro com um negócio de um cavalo aqui. Essa aqui tinha um olho nela na Maiden. Tem que puxar o negócio aqui, né? Mostrou ela como um item aqui, é de coisa, cara. Gaveta trancada. Tá nóis, hein? Equipamentos. Tá tudo certo aqui, já bora, né? Faca pra cima. Pistola. Eu vou, opa, equipei a pistola, hein? Faca pra cima, bora. Gravadeira de mim, hein? Galera, eu tô achando um luz escuro. A chaminé tem a passagem, viu? A chaminé? A chaminé é a passagem. Ah, tá. A chaminé tem a passagem aqui? Agora o negócio, onde é que tá essa chaminé, hein? Tá na... Ah, é, porra. Ah, tô vendo a chaminé aqui embaixo. Ó, mas a chaminé tá... Meu Deus, cara. Ah, abri essa porta aqui, beleza. Abri a porta, vai pela chaminé. Cara, tá um pouco escuro pra mim. Pronto, achei a chaminé. Achei a chaminé. Então, abre a porta e vê a chaminé, né? Assunto, rato, miserinho. Vamo lá. Calma aí, calma aí. Eu ainda não entrei essa chaminé. Achei a chaminé. Já entrei já. Já entrei já aqui, Zucco. Eu também. Tô entrando aí nessa chaminé. A mesma pegada do set, né? Cara, tá. Porque tem a chaminé também. Um rato aqui, cara. É, assustei com ele também, pô. Meu Deus, cara. Tô vendo um sujo aqui com a porra de um rato, meu. Cara, o gráfico do Ethan tá top demais, cara. Cê é louco. Tá, acho louco, cara. Quem se garante faz assim, hein, cara? Por isso, tá de parabéns a... Aquele... E agora? Sai aqui fora? Cê já saiu daqui? Não tem porta, não tem nada. Não tem mais uma porta. Eu tô tomando um saque aqui. Cara, eu tô aqui do lado de uma estátua. Eu também, menino. Não faz nada. Que merda é essa, cara? Tem um anel? Tem um anel ali na estátua? É, um anel com o olho, né, mano? Aham. Já peguei. Agora... Ah, cê pegou o anel, foi? Ah, peguei. Pegou o anel. Pegar aqui, ah. E a ver o anel, tá? Poxa, eu não tô colocando pra pegar esse anel aqui, não. Ah, beleza. Pegou o anel, já abre uma passagem secreta. Exatamente. Boa. Cara, o duvidão vendedor tá aqui. O gordão lá? O gordão. Entra na sala, vai ter saído no palácio aqui. Mas, carinho. Só entra na boca direita. Pra onde foi Rose? Oh, meu Deus do céu, cara. Eu tô com medo aqui, cara. Oh, achei um Chirufliz aqui. Dá pra curar. Olha lá. Materiais. Correndo. Meu Deus, essa sala aqui é grande, cara. Pra onde levar o Rose? Eu tô subindo a escada aqui agora, hein. É, eu tô subindo a escada também aqui. Eu tô subindo a compra. Oh, vou fazer uma compra aqui, ó. Será que o anel é pra isso? Oh. E, oh, fiz uma comprazinha rapidinho, ó. Eu não sei onde é que esse gordão está. Eu comprei e peguei logo a doze, galera. Eu peguei, eu comprei, eu comprei a doze aqui, ó. Tu compraram a doze? Não, eu não sei onde que fica isso. Ah, tá no gordão aqui, mano. Cara, e onde é que o gordão tá? Então, eu também tô achando, tentando achar. Eu tô procurando esse gordão. Tá rolando panzo aí? Não, ainda não. Minha nossa senhora, cara. Será que eu vou passar? Vai ser uma demo. A toa, cara. A primeira que eu peguei é uma erva. Você sai da porta. Mano, volta. Oh, Atenor, eu falei com o gordão lá, mas volta na porta de novo. Isso, eu tô subindo a escada. Ah, tu tá subindo a escada? Não, olha pra esse gordão. Ah, eu também tô subindo a escada. Agora, se você entrar na sala aqui, eu nunca aditava com a vela acesa. Vocês vão virar. Vocês vão já sair de frente com ela aqui, ó. A porra que tá no canto aqui, ó. Minha nossa senhora, cara. Pra você chegar aqui nesse salão, que tem as tapas, é só fazer isso. Achei o gordão, achei, achei. Duque. Achou? Tá em todo lugar. Cara, cadê esse gordo? Oh, gordo. Cadê o... Achei o gordão. Oh, gordo. Que bom que achei você, cara. Ele vende armas, hein. Eu comprei logo a luz, mano. Vai ficar, vai ficar, cara. Tá meio estranho isso aqui. Eu, eu, eu tô subindo, mano. Que bom de subir, eu tô subindo. Entrei nas duas portas, não vi nada, eu só tô subindo. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Cara, deixa eu pular essa cancine. Quero ver, não. Vai, deixa eu ver. Que isso? Eu quero uma 12, cara. Cadê a 12? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu percebi que estava de olho nisso. Que bom. Comprei a 12, bora. Ó, tem uma porra de um pôrzo aqui, ó. Passinho, anel de olho, castanho. E agora? Você tá subindo a escada, né? Vou subir lá pra cima, pai. Que que tem? Vamos subir a escada, vamos subir a escada. Eu tô só na escadinha já, mano. Eu só tô lá em riba. A porta está trancada pelo outro lado. Negócio do seu olho aqui, toda hora nessas portas. É, todas as portas tem um olho aí, né, mano? Isso. O olho vai abrir as portas. Ó, tá trancada a parte. O analógico, ó, que você pôr pra examinar. Peraí, deixa eu fazer isso tudo. Examinar aí, tá? Você gira ele até a bola do olho. Isso, gira analógico. Vai girar o analógico até aparecer X pra você tirar o olho do anel. Pessoal, até dia 7 de maio, quando a gente vai fazer série desse jogo aqui. Show, hein? Vai ser topzera, pessoal. Essa dele foi muito curta. Não esqueça que 5 de maio, a gente tem as duas demos de 60 minutos. Pode diminuir, né? Já o bicho pega, né? Dois dias antes do lançamento global, então... É, temos mais um atendo. É, mas a gente vai estar em live ao vivo. Temos mais um atendo. O pademo de 60 minutos, que vai ser mais emocionante do que 30 minutos. Amém, senhor! Amém, amém! Consegui! Amém! Aleluia! Pessoal, valeu pra todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto! É isso aí, galera. Valeu, tamo juntos. Abraço, até a próxima. E fui! Fui, pessoal! Valeu! Falou a todos aí. Pronto, você conseguiu, Marcela? Consegui, consegui. Agora, agora. Vim o mundo como prefere. Abri a porta, a banda vai aparecer. Você entra na última porta no final, você vai abrir e joga pra direita, vai ter uma passagem pregada para as madeiras. Você só tem que entrar nessa passagem. Não vai dar. Tá, vambora. Ah, agora foi no YouTube. Essa, eu te falei que jogar em equipe é burradíssa, acaba que a gameplay fica até curta. Ficou curta mesmo, cara. Nós foi se ajudando aí. Eu nunca imaginava que ia ser 17 minutos que eu gastei. 17 minutos, cara. 17 minutos, cara, eu gastei. 14 minutos eu gastei aqui. Muito rápido. Bora. Ah, esse aqui é o trailer, né? Qual lindo o trailer? Tá fazendo o trailer agora. Isso. Passou já, Marcelo? Já, a moça saiu daqui. Aí vai ter uma portinha de madeira aí que tu quebra. A madame de fresco apareceu pra você já? Já. Boa, moça saiu daqui. Boa, garoto. As tochas. Precisa tirar as tochas pra acender as... Atirou, né? Já? Bora aqui. Pera aí, eu tô pegando os negócios aqui. Não pega nada não, só vai, né? É, vai, vai. Só um Spirum aí, rapidão. Só que você tem a outra conta, cara. Dá pra você jogar. Dá pra você gravar na outra de boa também. É, depois você vai na outra conta. É, você gravar na outra. É, você gravar na outra. É, você gravar na outra. Tá, tem uma tocha aqui. Isso. Do lado dela tem duas tochas. Mira pra tocha, balançar e bater. Depois você ativa pra bater na outra pra acender as duas, porque aí pra abrir a porta. É pra tirar, né? Na que tá acesa. Atira na que tá acesa pra ela balançar. Fica num ângulo pra ela balançar e acertar a que tá apagada. Isso, já fiz isso agora. Aí você vai na outra, quando acender as duas que tá faltando, tá apagado. Isso. Abriu? Abriu, eu já tô indo. Gostei muito do gráfico do jogo aqui no castelo, cara. Tá maravilhoso. Então, escuridão da Nars, acendeu lanterna zozinha. Deu lanterna. Tá aparecendo os vampiros aí, Marcelo. Mete junto, tem que dar um speed run aí. Sai lá, agradeço. Dá pra você passar de boa, rapidão. Pressionado ainda não. Tá aparecendo aí, segura a peteca aí. E dormir. Eu acho que ele vai conseguir no finalzinho, ele vai conseguir. Vai dormir, vai. Arrava sua cama, dormir. Ô, véi, eu tenho 13 minutos. Eu vou fazer um speed run nesse trem. Eu tenho 13 minutos só. Dá pra fazer? Ó, agora que a gente já sabe. Vê aí, fica aí, Nuno. Passa tudo, você vai aparecer o tempo que tá faltando pra você na tela. A mim falta 13 minutos ainda. Ah, vou ver, cara. Vou tentar correr aqui. Vê aí quanto tempo falta pra você ir no canto da tela. Vai precisar pra você jogar de novo. Só qual é o tempo lá em cima que sobrou. Vamos somar, deixa eu somar. Vamos somar aí. E aí, vamos jogar um TIG no The Left? Pera aí, deixa eu acabar aqui. Ô, Kizu, que eu não vou lá no The Left. Porque eu tenho que editar esse vídeo e jogar ele na rede, cara. Já tá. Jogar logo. Jogar logo. É. Que a galera querer... Então... O único bom da live é isso, né? Pera aqui, satanás. Foi, atrapa. É o que tá rodando agora essa demo, cara. E agora? O que que eu faço? Você tá em live não, né, Marcelinho? Não, não tá em live não. Morre tudo. Tá um escuridão da porra aí. O que eu não tô achando é nada. Aí eu aumentei o brilho logo, cara. Tá me perdendo com esse negócio de escuro aí. Eu botei logo o brilho. Parei rapidinho, mesmo assim foi... Tem uns minutos, cara. Eu vou fazer um speed. Dá pra fazer. Eu vou fazer um speed 1 aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo de speed 1. Vou jogar na rede. Acabou a bala. E melhor, Antenor. Os uns minutos tá travado. Eu vou correr depois que eu tiver na demo. Melhor ali. É só se você tiver na demo. Então lá você pula tudo e faz um speed 1. E pula tudo. Eita! Olha na minha frente. Não subi nem escada aqui agora, hein. Até que eu tinha feito a escada. Eu gostei desses bichos aí, cara. Eles vêm todo lerdão, mas eles... Só agressivos com esses cifados dele, né? Não, tô casual. Tito, que a Cassandra fez essa zona toda. Tá doido, hein? Cara, eu... Pô, imagina esse aqui é muito difícil. Ah, eu vou morrer. Olha aqui. Martei tudo, cara. Só na 12 eu matei uns 4. E os primeiros são a bichão lá presa. É uma vida que o sabor é muito mais bossa. Galera, eu vou dar uma saída aqui. Porque eu vou editar. Aí acaba que eu vou ter que desconectar o headset, beleza? Tudo, valeu. É, se você tiver aí até... Eu só vou editar e jogar aqui a cafinha. Eu vou ver se eu consigo fazer rapidão também. E se vocês for no The Last aí, eu vou editar daqui a pouco de novo. Eu vou tentar que eu acho que demora uns 30 minutos aqui, fechou? Beleza. Eu vou fazer... Eu vou mandar essa gravação aqui pra vocês. Fechou. Daqui a pouco a gente se encontra então, fechou? Valeu, valeu. Eu só vou pegar um café aqui, Kiko e Marcelo. Já volto. Beleza. Mas vocês vão jogar o que? Vai ficar na verdade? É, morri. O que aconteceu, Kiko? Eu vou pro The Last. Acabou. Acabou. É, me pegou, já era. É isso. Pega aqui sim, pra mim. The Last of Us. Entrei na Kitsina aqui. Entrou? Boa, garoto. Rose, onde você está? É, acabou. Foi por quanto tempo você acabou? Ah, não sei. Não mostrou o que não. Mostra. Mostra. No final, obrigado por precisar. Oh, não. Eles estão vindo. Boys, o que é o que é isso? Stop, Shari. Você vai jogar os monstros. Me ajuda. O que é que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido. A Mãe Miranda sempre está no final. Você esclareceu meus filhos de jogos de 80, não? Você? Não. Temos que ver quão especial você é. Isso é tudo que está restado? De sua toda a vila? Tudo que está restado? Não há nenhum... 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 Não! Oh, é que ele está fazendo agora? Bem-vindo. Obrigado por jogar.